Vamos falar sobre o roubo a Copel em Ibiporã. Nós mostramos ontem aqui. Os caras levaram 400 quilos de cobre, detalhe, no local energizado, ou seja, alguém que sabia muito bem aquilo que estava fazendo. Renderam o vigilante, deixaram o vigilante lá rendido 4 horas, levaram o carro dele, o carro depois foi encontrado. Enfim, o negócio foi uma loucura no final de semana em Ibiporã. Nós conversamos com o delegado para saber quando é que ele começa a investigação, qual que é a linha de investigação, tem câmera de segurança, não tem? Vamos ver. A reportagem é do Pedro Marconi e do Lucas de Jesus. Roda. Para a Polícia Civil, as características do roubo na subestação da Copel que fica em Ibiporã indicam que uma quadrilha especializada pode estar por trás do crime. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Para que a pessoa possa sair com a quantidade de fio de cobre com esse peso, é necessário que tenha uma certa forma de estruturação ali do grupo criminoso para que tenha sido planejado corretamente, senão eles não teriam conseguido realizar a subestação. No fim de semana, o vigilante da unidade foi feito refém por aproximadamente 4 horas por 3 homens. Durante esse tempo, os criminosos invadiram o almoxarifado e levaram mais de 500 quilos de fios de cobre. Para evitar que fossem descobertos, também desligaram todos os telefones da subestação da companhia. O vigilante contou à polícia que, ao chegar para trabalhar, já se deparou com os três bandidos aqui dentro. Eles estariam encapuzados com botas daquelas que costumam ser utilizadas em obras. E o que chama a atenção é como eles conseguiram ter acesso ao interior da subestação. Os muros aqui são altos, tem concertina, câmeras de segurança. Além disso, essa unidade fica dentro de um bairro residencial, com muitas casas e comércios próximos. Mas, a princípio, ninguém viu como eles entraram e nem como eles saíram. Os ladrões fugiram com o carro do trabalhador e ainda pegaram o colete balístico dele. O veículo foi encontrado dois dias depois, abandonado no contorno norte de Biporé. O delegado espera conseguir imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do bando e, principalmente, ter pistas para onde foram. Já solicitamos, inclusive, a Coppel, imagens de possíveis câmeras de segurança que estariam lá dentro. Durante essa semana, e acredito que a gente deve ouvir as pessoas que teriam sido vítimas do roubo. E vamos também conversar com a cidade de Londrina para ver se tem mais alguma informação, já que houve ação semelhante lá naquela cidade. No ano passado, três homens foram presos em Londrina, suspeitos de roubar fios de cobre de empresas e da subestação da Coppel, localizada na zona leste da cidade. O trio, considerado perigoso, teria gerado um prejuízo de mais de um milhão de reais. O delegado de Biporé vai pedir informações sobre essa outra investigação para avaliar se o caso do fim de semana pode ter alguma relação. Muito cedo, para que a gente possa falar se tem alguma relação com esse crime anterior. O que a gente está fazendo é realizando a investigação para ver se tem realmente algum vínculo. As investigações se iniciam nessa semana. Como eu disse, estou aguardando ainda algumas informações para ser prestada pela Coppel que ainda não foram entregues à delegacia. A Coppel informou em nota que está acompanhando as investigações e ajudando a polícia naquilo que for possível. a Coppel.